Oi, eu sou o Ursinho Atento. E eu, a Lulu Alerta. A gente tá de volta pra lembrar você. A violência sexual e o trabalho infantil ainda atingem muitas crianças. Estamos nessa luta e convidamos você a se juntar a gente. Lembre-se, a exploração sexual e o trabalho infantil são crimes. Procure o CRAS ou CRES pra atendimento. Disque 100 para denunciar. Bahia. Governo presente. Futuro pra gente. Obrigado.